E aí galera, aqui é o Ninja d'água e sei lá, eu tava jogando aqui e daí eu vi agora, me notou que eu ia de zumbi E eu pensei, ei, por que eu não vou jogar de zumbinho Kony? Que quem diria que é realmente esse o nome dele? Então daí eu pensei, ah, eu vou jogar Não vou te mudar nada, você tá bonitinho assim Não sei como é que você funciona Ah, dois tiros por vez, ok É engraçado esse robô que ele chama, tá ligado? É um Kony gigante Mano, eu fiz uma mistura bem empolgante Que no caso seria invasão de zumbinhos versus plantas elétricas Tão vendo se vai dar isso, mano Ok, ai, quem tá atirando em mim, mano? Tô com três de vida Mano, todo mundo aqui com essas granadas gravitacionais é muito AP, velho Não, não, e é só esperar um tempinho que daqui a pouco vai e todo mundo derrubou Aí eu vou mudar pela Anice e Will Begin A gente se fosse na dificuldade normal, isso tá muito fácil Nossa, por que será que tá porque você colocou na dificuldade fácil Olha só Não, não, não Carga futura Ok, fui morto pela carga futura Ó, ó Mano, é mó bizarro o jeito que ele pega aqui Faleceu Aqui Vamos depositar uma mina aqui E outra aqui, outra aqui E outra aqui O que que isso aqui é uma investida? É uma investida Cadê? Nossa, amor Ah, agora vai ser fácil de passar isso aqui Ah, agora vai ser fácil de passar isso aqui Ok, GG, easy Deixa eu reanimar vocês, moços Ok, só você então Na boa, reanime os zumbis, velho Vocês vão ganhar muito XP Eu tô ganhando sim Porque tô dobrado, mas Tô indo sério Dá mais XP do que se a gente fosse de planta de extremo escudo Engole isso Mano, mó louco, tá ligado Que numa vada zumborvia Pra deixar bonito Eles colocaram plantas mais Tipo, artificial, tá ligado Essa flor aqui é Metálica É, mó bizarro Eu queria subir aqui Aí, subir É, não é dinheiro É lugar que pra camperar, mas Cadê? Mostra a cara Opa, opa, opa Não É, já ganhamos, mano. Não, mas pera, eu vou ficar aqui, se a situação ficar muito grave, ou viver, ou estiver quase acabando, aí sim. É, ok, a situação tá ficando feia. 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 Acabou. Acabou. Beleza. O vídeo vai terminar aqui. Se gostaram que cliquem no gostei, se não gostaram no dislike, mas falou. Tchau. Tchau.